Música Olha o Botafogo com o perigo dentro da área, Savarino cruzou, desviou o Rafael Almada de cabeça Gol! Botafogo Almada! Na saída de bola errada do São Paulo Cruzamento de Savarino, Rafael foi mal pro lance Deu um tapa nela na cabeça do Almada E aí tocou e a bola foi, mansamento em profundo do gol do São Paulo O Botafogo abre o placar do Morumbi, Salmada São Paulo 0, Botafogo 1 Ataca o São Paulo pela esquerda, André Silva levantou pra área Galera de cabeça! Gol! O tricolor, Galera! Galera empata o jogo para o São Paulo no Morumbi Usamento do André Silva Galera de cabeça, bota o no canto direito do goleiro João Que só ficou olhando Galera empata São Paulo 1, Botafogo 1 Matheus Martins na cobrança do pênalti Não pode marcar, senão o São Paulo está eliminado Gol! Matheus Martins faz o gol que elimina o São Paulo Na Libertadores 2024 Há quem diga que o futebol faz heróis e vilões Eu entendo que em determinados momentos, heróis saem derrotados Alguns desses jogadores falharam nessa Libertadores Jogadores que foram heróis na conquista da Copa do Brasil 2023 Esse é o futebol, vida que segue, futebol que segue Aqui no Brasil poucos podem dizer isso O sonho do Tetra foi adiado Godains! 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 Godains!